Pessoal, vamos falar do Procon que está brigando com o iFood e com o Zé Delivery sobre questão de valor mínimo de compra. Não pode ter valor mínimo. Se o cara quiser pedir uma latinha de cerveja, tem que levar uma latinha de cerveja para o cara. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Dudu Indo, Ivan Sakharov e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que absurdo esse tipo de coisa. Os caras querem porque querem se meter no mercado. Uma coisa que está funcionando, o iFood funciona muito bem, o Zé Delivery funciona muito bem. Eu não sei se o Zé Delivery é nacional ou se é só aqui no Rio de Janeiro, mas o Zé Delivery é uma espécie de iFood de bebida. Então você quer pedir cerveja, whisky, vodka, qualquer coisa. Coca-Cola também é um iFood de bebida. Ao invés de comida, você pede bebida. Aí tem uma rede de depósitos de bebida aqui no Rio. Eu não sei se o Zé Delivery funciona em outros lugares do Brasil, mas aqui no Rio é isso. Enfim, o iFood eu acho que é nacional. O iFood tem no Brasil todo. Então, o que o PROCON do Rio está brigando com esse pessoal? Porque eles têm algumas regras para valores mínimos de pedida. O iFood cobra agora R$0,99 pela entrega para valores abaixo de R$20. E o Zé Delivery também tem uma regra que a entrega é gratuita só acima de um determinado valor. O que tem de errado? Todo mundo sabe que a entrega tem um valor, tem um custo aquilo ali. O motoboy sai do lugar lá carregando a sua bebida, a sua cerveja, o que você pediu e coisa e tal. Isso tem um custo. É evidente, todo mundo sabe que quando você tem entrega grátis, na verdade não é que a entrega é grátis. É que isso está sendo cobrado no preço daquele produto. Está sendo cobrado no preço do prato, da bebida, do que quer que seja. Não existe nada de graça. Isso tem um custo no final das contas. Então, o que acontece? É evidente que esse negócio, esse mecanismo do iFood é um objetivo de evitar pessoas que pedem pouca coisa. Porque quando você pede pouca coisa, você está pagando pouco por aquele prato, aquilo que você está pagando não compensa o valor que é pago ao motoboy. Então, isso é óbvio, é claro, a economia é óbvia nisso daí. É muito comum você ter esse tipo de valor mínimo para entrega até em outros sites, em outros produtos e coisa e tal. Então, é uma besteira esse tipo de coisa. Por quê? O que vai forçar esse negócio daí? Vai forçar o iFood e o Zé Delivery a botar um valor de cobrança grande em todos os pratos, em todas as coisas. Vai piorar a situação no final das contas. É isso que acontece no final das contas. Do jeito que está aqui, o Procon inventou a história que é, não, se você pedir uma coxinha, eu vou comprar uma coxinha no iFood. Não, tem que pagar a entrega funcional, né? Porque hoje, abaixo de 20 reais, você paga 99 centavos de entrega. Olha só, isso é uma beleza. Você pode comprar hoje o valor de uma coxinha, vai pagar só um real a mais. Ainda dá para fazer isso. Com esse tipo de reclamação do Procon, eles vão ter que colocar o valor inteiro da entrega nisso daí. E aí, provavelmente, o valor da entrega, nesse caso da coxinha, vai ficar mais caro que a coxinha. E é isso mesmo que acontece no final das contas. Ou seja, o Procon querendo ajudar o consumidor vai estar atrapalhando o consumidor. E aí você entende exatamente qual é o problema desses órgãos de defesa do consumidor. Porque, veja bem, eu não tenho dúvida nenhuma de que existem comerciantes que fazem coisas erradas. Acontece. E isso é errado até do ponto de vista da ética libertária. Se você vai numa loja virtual, compra um laptop e o cara te entrega um tijolo, isso evidentemente é algo ruim, é algo que tem problema. Mas a questão aí é que você entra na justiça contra a loja e consegue resolver isso. E seria a mesma coisa numa sociedade libertária. Você entra na justiça privada contra aquela empresa justamente para garantir esse tipo de segurança jurídica. Então, quebra de contrato já é resolvido. Não tem nada a ver com o Procon. Aí, para que serve o Procon no final das contas? No final das contas, o Procon não serve para nada. Porque o mercado tende a atender bem o cliente. É interesse das empresas privadas atenderem bem o cliente. Se uma empresa não atende bem o cliente, ela perde o cliente. E aí, ela perde dinheiro. Não pode. O grosso do mercado vai sempre caminhar para a melhoria. E lógico, você vai ter os golpes de vez em quando, mas golpe é golpe. É outra coisa. O Procon também não serve para golpe. O Procon é golpe que você vê na delegacia. O Procon é para uma coisa que ninguém sabe exatamente o que é. Criaram um órgão, botaram um monte de gente lá. E aí, pensa no problema. Por que você vê esse tipo de palhaçada do Procon? Porque o cara está lá, ele ganhou um salário bom. Deve ter gente ganhando dinheiro lá no Procon. O pessoal está lá, todo dia chega lá para trabalhar, ganha um salário na conta deles e coisa e tal. E o que eles fazem? Não tem o que fazer. O mercado ajusta as coisas. É muito raro ter alguma coisa. Aí eles ficam inventando essas besteiras. Ah não, não pode ter valor mínimo. Ah não, o iPhone tem que entregar com o carregador. Caramba, estão caçando problema. Eles não têm problema. É o tipo da coisa problemática do Estado. O Estado cria um órgão para um negócio que não tem função nenhuma. Aí o funcionário que está naquele órgão, ele se sente na necessidade de correr, de inventar problema. Porque ele sabe que se não tiver problema, vai mais dia, menos dia, vão extinguir o órgão. Então ele tem que inventar problema. E aí, nessa busca do funcionário público por criar problema para os outros, para justificar a existência dele próprio, ele acaba atrapalhando o mercado, causando dano ao próprio cliente final. É o que acontece nesse caso. Você vai pagar mais caro, no final das contas, para entregas pequenas, porque o ProConto está reclamando de valor mínimo de entrega. E é o mesmo caso com um monte de outras situações no governo. Agência reguladora. E o que faz agência reguladora? Não faz porcaria nenhuma. Só fica enchendo a porcaria do saco e tornando a gasolina mais cara, tornando a eletricidade mais cara, a telefonia mais cara. Não serve para porcaria nenhuma agência reguladora. Ai, mas aí as empresas iriam fazer cartel. Não, é o contrário. Quem mantém o cartel é as agências reguladoras, com a documentação delas. Deixa abrir o mercado, todo mundo fornecer telefone para quem quiser, fornecer eletricidade para quem quiser, fornecer combustível para quem quiser. Você vai ver, é muito melhor para o consumidor final do que essa babaquice desse pessoal. Ai, mas iriam vender gasolina com solvente na gasolina se não tivesse agência reguladora. Porcaria. Você sabia que solvente na gasolina faz muito pouca diferença no final das contas? Na verdade, eles evitam muito você botar solvente na gasolina porque o imposto na gasolina é muito mais alto do que no solvente. Então, o Estado briga muito com isso justamente porque ele perde a arrecadação. Se misturar outras coisas, pode ser ruim. Quando o pessoal critica assim, ah, não, abasteci no posto tal e a gasolina estão misturando com alguma coisa ali porque não pode, ficou ruim o meu carro. De fato, isso pode acontecer. Isso pode misturar com outras coisas. Eu já vi posto misturando água na gasolina. Aí, pô, ele realmente mata. Agora, o solvente em si, a composição química é quase a mesma da gasolina. Não faz diferença nenhuma no final. Você pode abastecer seu carro com solvente puro que ele funciona. Não faça isso. Mas você pode. Então, no final das contas, é só pela questão tributária que eles fazem essa distinção. Se você olhar quimicamente, ele não tem quase diferença nenhuma. É isso que acontece. O grande problema é isso. A justiça do trabalho. A justiça do trabalho é outra coisa que não serve pra porcaria nenhuma. Não serve pra nada. Aliás, só tem no Brasil essa porcaria. Sim, só tem no Brasil justiça trabalhista. Eu já falei sobre alguns artigos que o pessoal fala. Não que não justiça trabalhista tem na Bélgica, tem na Alemanha, não sei o que lá. Não. O que existe lá fora, em todos esses países, Bélgica, Estados Unidos, Alemanha, são várias específicas em trabalhismo. Ou seja, você tem o tribunal do Rio, aqui, por exemplo, ele tem... É um tribunal só. E julga todos os casos. Aí você tem a vara criminal, você tem a vara de família, você tem a vara tributária, que julga aqueles tipos de casos específicos. Da mesma forma, você teria uma vara trabalhista. Ou seja, que julgaria o caso de... Problemas de trabalhadores com patrões. É o mesmo tribunal. É a mesma justiça. Você só tem uma vara específica, especializada naquele tipo de caso. É o que acontece no mundo todo. Alguns chegam até a ter um tribunal próprio para trabalhista. Mas é só um tribunal. A justiça como um todo é a mesma justiça do resto da justiça. Pra que ter uma justiça trabalhista? E aí você cai no mesmo... O pior não é nem isso. Não é nem o prejuízo que causa ter essa estrutura enorme à toa no Brasil. É que aí o cara se sente se sente compelido a provar que ele tem valor. Então ele quer criar coisa. Ele quer gerar problema. Olha lá as OJ da justiça trabalhista. Tem um monte de besteira lá que eles inventam justamente pra justificar a existência da justiça trabalhista. Fica criando um monte de regra absurda que só prejudica as empresas, que só prejudica os trabalhadores e no final das contas não ajuda nada em ninguém. Tá ajudando quem? O próprio funcionário público que tá justificando o trabalho dele. É isso que tá fazendo o pessoal do PROCON aqui. INVENTANDO MERDA. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão SEJA MEMBRO abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.